Olá, pessoal, eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor da Rádio Itachiaia. Vamos falar sobre o SESI Facilita, que é um serviço 100% digital, de baixo custo e grande capacidade de cobertura de atendimento de empresas e trabalhadores. E quem nos ajuda com esse papo é o Euclides Machado Júnior, engenheiro de segurança do trabalho do SESI Minas. Alô, Euclides, tudo bem? Tudo bem, Renato, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. O Euclides Machado Júnior é graduado em engenharia de produção, tem especialização em engenharia de segurança no trabalho e MBA em gerenciamento de riscos industriais, tá certo, Euclides? Exatamente, Renato, é isso mesmo. E já atua no SESI há 12 anos. Euclides, fale pra gente um pouco mais sobre o SESI Facilita, o que é esse programa, qual o público-alvo. Certo, Renato. Renato, todas as empresas, independente do porte, elas têm a obrigatoriedade de elaborar dois programas muito importantes no âmbito da segurança e saúde no trabalho, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, qual ele consiste aí no reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, para monitoramento da saúde do trabalhador. E o SESI Facilita, ele é uma plataforma 100% digital, fácil e descomplicada, para que as próprias empresas desenvolvam à distância todos esses programas, com o auxílio de assistentes virtuais e da assessoria técnica do SESI. E o processo, Renato, de elaboração desses programas, ele se inicia-se com o envio de informações dos riscos do ambiente de trabalho, necessários aí para a elaboração do PPRA, que além de preencher os dados nos formulários, a empresa poderá enviar fotos e vídeos, para que a assessoria técnica do SESI, ao receber essas informações, possam avaliar e contribuir com sugestões. E a etapa seguinte é a geração automática dos exames do PCMSO, onde o médico do SESI irá analisar, validar e assinar eletronicamente o documento. Por fim, as versões digitais do PPRA e do PCMSO, esses dois programas, são disponibilizados para a empresa. E como a empresa faz para adquirir esse produto? Então, o processo de exceção é muito simples. E qual que é o grande benefício gerado para a empresa através desse produto? Então, a plataforma é um ambiente 100% seguro, fácil de usar e sem burocracia alguma. É um serviço totalmente adequado à legislação brasileira. Possui preço acessível à realidade da micro e da pequena empresa. E proporciona a diminuição dos custos operacionais com saúde no trabalho. E ainda, Renato, durante o período de um ano após a aquisição do SESI Facilita, a empresa poderá contar com até três revisões dos documentos de PPRA e de PCMSO. Quais os requisitos que a empresa precisa cumprir para participar do SESI Facilita? Então, precisa ser micro ou pequena empresa, desobrigada pela legislação da coordenação médica do PCMSO e com até 25 empregados. A parte médica, Euclides, ela é realizada online? Ela tem a mesma eficácia que a presencial? Sim, ótima pergunta essa sua, Renato. Com certeza, a mesma eficácia. Durante o processo de elaboração dos documentos, a empresa conta com os assistentes virtuais na plataforma, auxiliando para que os dados sejam inseridos corretamente. Além da assessoria técnica do SESI e a validação do médico do SESI, justamente para garantir essa eficácia dos programas, tanto na promoção da saúde, como também na segurança dos empregados da empresa. Ok, conversamos aqui com Euclides Machado Jr., engenheiro de segurança do trabalho do SESI Minas. Se você quiser mais informações sobre essa ferramenta, acesse o site www.sesifacilita.com.br. Grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí